Ai, eu quero a Luísa, não, por favor, eu não quero ir, mas... Olá, galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo, hoje, o Zap invadiu a nossa casa. Já vá deixando seu like, se inscreva aqui no canal, a meta vai ser 500 inscritas, hein? Por favor, comente aqui embaixo, hein? Au, 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 se inscrevendo no canal. Au, 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 se inscrevendo no canal. Então, bora lá pro vídeo. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a minha mãe. Porque hoje, o Zap mandou uma mensagem pra gente, falando que ele tava vindo pra cá. E a gente tá morrendo de medo, já tá noite. Gente, a gente acabou de ouvir um barulho e a gente acha que ele tá aqui em casa, eu acho que ele... Ai, o que foi isso? Ai, mãe, eu tô com muito medo. O que que foi isso, Louise? Calma, calma. Mãe, eu tô ficando com muito medo, mãe. Louise, a gente tem que ter calma, muita calma, vem. Deve ter acabado a luz. Quem tá aí? Vai embora. Vai embora, só. Eu tô mandando pra você ir embora. Vai. Ai, Louise. Eu tô com muito medo. Ai, olha. Vai embora. Vai. Vai embora, agora, Louise. Eu tô com muito medo. Sai. Quem é você? Ai, mãe, ele deixa mais a gente. Ai, mãe, eu tô com muito medo. Quem tá escrito, Louise? Você sabe quem sou eu? Não, claro que não. Vem para fora, não, mãe. Não, eu quero ir pra fora. É o quê que ele falou? Vem para fora. Ai, eu tô com muito medo. Ele quer que a gente vá pra fora. Seu louco, vai embora. Vai embora. Ai, mãe, ele tá dançando. Seu louco, vai embora. Sai. Ai. Vou ligar pra porcaria. Mãe. Eu não quero, mas vamos. Não, mãe, vamos. Eu não quero ir, mãe. Claro que não, filho, meu. Ai, meu. Claro que não. Ai, eu não quero. Eu não quero ir embora com ele. Não, não, não deixa ele me levar, mãe, por favor. Calma, filha. Claro que não. Para. Claro que não. Foi o quê que ele escreveu? Então, eu vou levar algo. O quê? Então... O Chiquinho. O Chico. O Chico, não, filho. De volta o Chico. Não, 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 mãe. Não, não. Calma, Luísa. Não, mãe. Ele quer você. Ele quer pegar você. Calma. Eu tenho que ir embora. Eu quero pegar o Chico. Calma. Ele quer... Olha só as pernas. Olha só. Ele quer pegar o Chico. Ele quer pegar o Chico pra você ir lá e pegar você. Calma. Não, mãe. Calma. O Chico não, mãe. Tu já sei. A gente vai... Ai, meu. Vai embora. Vai embora. Agora. Vamos lá. Vamos atrás do Chico. Pode aparecer. Galerinha, como vocês viram no vídeo, o Zap veio e levou o nosso cachorrinho. E ele já foi embora e a gente tá morrendo de medo. Agora a gente vai ter que esperar ele entrar em contato com a gente pra ver se ele vai vir entregar o nosso cachorro de volta. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa muito, 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 muito like. Comenta aqui embaixo. A meta vai ser 500 inscritas. Por favor, gente. Não se esqueça. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau.